Cinco pessoas ficaram feridas numa colisão, havendo dois automóveis na carretinha, que estava atrelada a uma caminhonete. O acidente foi no quilômetro 90 da MG111, entre as cidades de Reduto e Manhumirim. O Gol foi parar numa estrada de terra ao lado da rodovia. Já o outro veículo, pertencente à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Lisburgo, após bater de frente com o Gol, tombou ao lado da pista. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária. A gente foi acionado para atender esse acidente de trânsito. A princípio, dois veículos, mas chegando aqui, a gente viu que se trata de três veículos e um reboque, um semi-reboque. As contradições dos condutores, um pouco divergente, uma com a outra, mas contudo, tem a testemunha que reforça o relato de um condutor, onde a caminhonete que puxava esse semi-reboque, segundo o condutor e testemunha, esse semi-reboque se soltou da caminhonete, vindo a colidir com o veículo VW Gol que seguia no sentido oposto. Esse veículo veio a rodar na pista, atingindo um terceiro veículo. É dos fatos aí, teve vítimas leves, apesar da dinâmica, gravidade do acidente, vítimas leves, graças a Deus. E aí fica a dica, principalmente na situação do semi-reboque, a importância de estar devidamente adaptado no veículo, com o uso de corrente e bem afixado, para evitar esse tipo de acidente. Nesse caso, se a corrente estivesse devidamente afixada, ela teria puxado esse semi-reboque, evitando que ele invadisse a contramão, evitando, assim, esse acidente. O corpo de bombeiro de Manhoaçu foi acionado para prestar socorro às vítimas. Assim que chegamos aqui no local, nós encontramos uma vítima dentro de um dos veículos, o veículo VW. Essa vítima estava dentro do veículo, ela não estava presa, ela só não conseguia sair, porque estava com uma suspeita de fratura na coluna. Foi mobilizada devidamente e retirada por nós, bombeiros. Nesse veículo que está atrás de mim, que é um veículo da prefeitura de Luiz Burgos, foi socorrida uma senhorinha, que ela foi mobilizada também, já estava fora do veículo quando nós chegamos, e estava com uma suspeita de fratura no braço e em uma das pernas. Foram socorridos duas outras vítimas também, que estavam deambulando pelo local, que estavam nos veículos, mas saíram por si só do veículo, estavam apenas com escoriações e assustados. Tivemos também um motorista desse veículo de Luiz Burgos. Ele estava apenas com os costos contusos no braço esquerdo. Todos foram mobilizados, nós tivemos três vítimas socorridas na nossa unidade de resgate, e tivemos duas vítimas socorridas numa ambulância que passava de uma prefeitura próxima aqui, que nos deu apoio. Apesar da gravidade do acidente, as vítimas trofeiram ferimentos leves. Verdade, a gente, no momento do acionamento, houve um acionamento que era o múltiplo dos veículos, múltiplo das vítimas, e aí chegamos no local aqui, em parte se confirmou, né? Mas a gente pode ver pela cena que a gente tem que agradecer porque os danos às vítimas não foram proporcionais aos danos que a cena está mostrando.